É normal existir uma evolução nos videogames. E eu não estou falando apenas em gráficos. Pelo menos a gente aqui do canal acha mais importante quando um game consegue romper barreiras, nos surpreendendo com uma mecânica nova, uma ideia nunca explorada ou, se já foi, algo foi feito para melhorá-la. Pensando nisso e no infeliz desempenho de games desse ano por conta da pandemia, pensamos em fazer algo diferente. Olhamos para nossa biblioteca de games jogados 2019 e resolvemos separar 5 títulos que trouxeram alguma novidade para o cenário de games e vamos discuti-las aqui em um decodificando diferente. Como o foco do nosso canal são os games indies, a gente acaba jogando os mais variados estilos de games. Com isso, tivemos a oportunidade de ter em mãos diversas ideias sendo muito bem aproveitadas, mas, na minha opinião, nenhum conseguiu superar o que o pessoal da Dead Mage fez em Children of Morta. Tenho certeza que, quando a galera viu que o game fazia parte do subgênero roguelike, o pensamento de muito do mesmo pode ter vindo à cabeça de imediato, mas é exatamente por isso que esse game vale ser mencionado aqui. Pois, por mais que Children of Morta seja um roguelike, ele implementa mecânicas que fazem com que o jogador mergulhe de cabeça em sua história e fica imerso ao drama da família Bergson. Isso funciona graças a dois elementos. O primeiro é o estilo de narrativa que o game adota. Normalmente, em um game desse estilo, a morte do personagem faz com que o jogador reinicie todo o seu progresso. E por mais que um novo cenário seja gerado aleatoriamente a cada nova tentativa, o game só avança quando o jogador ultrapassa o nível em questão. Children of Morta mantém o sistema do roguelike e das mortes do jogador e a geração aleatória dos cenários a cada nova tentativa. Porém, a narrativa central do game continua. Toda vez que o personagem morre, ele volta para a casa da família, graças a um artefato. Quando estamos na casa, a narrativa prossegue, com o jogador vendo a evolução da história através de cada personagem e suas narrativas particulares. Eventos que seguem a maldição presente no game, além, é claro, do que acontece com a família no geral. O outro elemento é a mecânica chamada de feedback loop. Essa mecânica faz com que o game não fique tão fácil para o jogador e muito menos mais difícil. Isso funciona através da maldição contida no game. Mesmo que o jogador tenha o personagem favorito, quanto mais ele usar esse personagem mais propenso a pegar a maldição ele estará. Isso fará com que, em certo momento, o jogador não possa escolher aquele personagem predileto por ele estar amaldiçoado com a fadiga. Isso o forçará a escolher um novo personagem e evoluí-lo. Dessa forma, o game mantém o personagem mais forte do jogador em standby por um momento. Evita do game ficar fácil e ainda faça com que o jogador conheça outros membros da família e os evolua por igual. Eu falei bastante sobre o Drace Gonny em um vídeo recente. A sua narrativa e os seus personagens fazem dele um jogo incrível apesar de subestimado. Mas uma decisão de design fez a dinâmica do jogo se diferenciar bastante de outros jogos de mundo aberto. Mark Twain, outra pessoa famosa, a gente nunca sabe o que é verdade na internet de hoje em dia, possui uma frase que diz assim, a diferença entre a realidade e a ficção é que a ficção deve fazer sentido. Traduzindo em miúdos, segundo o titio Mark, se você vai introduzir algo na sua obra de ficção, é bom que você consiga justificar isso de alguma forma. É por isso que quando montarias são utilizadas no intuito de encurtar distâncias em jogos, é muito comum termos seres orgânicos como dragões, cavalos, grifos, camelos, entre outros, mas temos pouquíssimos jogos que utilizam algum tipo de maquinário. Quando Geralt assovia, carpeado pode vir em seu encontro. Criaturas mágicas podem ser invocadas pelos jogadores de World of Warcraft, pois a magia não se explica, ela é apenas magia. Mas ao utilizar máquinas, a justificativa se torna um pouco mais complicada. Não faria sentido você assoviar e seu carro vire em seu encontro, a não ser em um jogo com matemática futurista ou algo do tipo. A tecnologia, assim como a magia, pode justificar situações fora do nosso cotidiano. Mas ao se tratar de uma obra nos dias de hoje, sem magia ou tecnologia, você precisa permitir que o jogador tenha acesso ao veículo ou montaria de uma forma que seja justificada, e que não vá contra as expectativas desse jogador. Em GTA, a cidade é cheia de carros que podem ser roubados, o que permite esse acesso. O jogador pode solicitar que o seu mecânico traga um veículo específico, e ele irá trazê-lo com uma velocidade absurda. Mas até aí, GTA é um jogo absurdo, então nós somos capazes de aceitar isso. Em Red Dead Redemption 2, por se tratar de uma obra mais séria do que GTA, ele possui uma distância determinada, e se o cavalo irá atender ao assovio de Arthur ou não. Mas em Days Gone, Deacon não possui um cavalo. Ao optarem pelo uso da moto, os desenvolvedores criaram uma gama de várias situações a serem resolvidas, e tudo isso se deve a uma única escolha de design. Já chegamos ao consenso de que a moto não poderia se deslocar sozinha, isso não faria sentido algum, mas a solução de vários veículos que o jogador pudesse pegar emprestado também não serviria. Um mundo pós apocalíptico, carros e motos espalhados por todo lado, todos eles com gasolina em perfeito estado de funcionamento, eu acho que não. Apesar de ser possível ocasionalmente utilizar a moto de outros personagens, essas motos não podem ser consertadas, o que faz sentido afinal se os recursos são escassos, você não vai investi-los em qualquer lugar. Gasolina é um item finito, e ficar sem, próximo a uma horda de freakers, é uma péssima ideia. Sucata é utilizada na sua manutenção, e deve ser recolhida durante a sua exploração. Se você exigir demais da moto, ela acaba parando de funcionar. A influência ganha em cada acampamento, é trocada por melhorias nessa moto, que podem ser tanto estéticas, quanto alterar o desempenho ou até mesmo torná-la mais preparada para aquele mundo. O fato de ela permanecer no mesmo lugar em que você parou, torna até mesmo o ato de estacionar uma escolha estratégica, permitindo fugas mais rápidas ou mais lentas, dependendo da sua opção. Ela é única, e Days Gone seria provavelmente uma experiência muito mais pobre, se ela fosse trocada por um cavalo. Death Stranding foi um game amaldiçoado por tudo que aconteceu antes do seu lançamento. Foi o Kojima colocando seu projeto sempre nas alturas. Eram as pessoas que trabalharam no game, endeusando tanto o game quanto tanto o Kojima e depois, foi a imprensa especializada, falando que o game não era para todo mundo. A minha opinião sobre isso você pode ver na minha análise, pois eu estou aqui para falar de uma mecânica que sim, mostra o talento de Kojima e toda a sua equipe. O objetivo central do game é a conexão. Isso está ligado para a conexão do país com a missão do jogador em ligar as cidades e também para a ligação entre os jogadores. Por mais que Death Stranding seja um game single player, ele possui um modo online onde todos os jogadores possam compartilhar suas construções, transformando o mundo de Death Stranding no que era antes dos eventos do game. Isso se resume as construções que os jogadores podem fazer durante seu progresso. Geradores que ajudam a carregar baterias de exoesqueleto, motos e caminhões. Coberturas estáticas que protegem Sun, o protagonista do game, da chuva mortal. Podemos construir uma espécie de tirolesa, o que ajuda a encurtar os caminhos andados. Podemos construir quartos seguros, como se fossem mini bunkers, que ajudam o protagonista na hora do aperto. Temos armários que podem ser compartilhados, temos as pontes e até as estradas. Esses dois últimos são essenciais para uma melhor locomoção do personagem entre um ponto e outro. Como você pode ver nesse nosso vídeo sobre mapas, o Thiago cita os tipos de terrenos que Sam terá que percorrer. E essas construções são sempre bem-vindas. Essas construções feitas por outros jogadores irão aparecer no seu game, assim como as suas irão aparecer no game de outra pessoa. Você pode agradecer pela construção ou item deixado pelo caminho com os famosos joinhas. Foi impressionante ver esse tipo de mecânica dentro de um game repleto de mensagens da vida de Kojima e o que ele espera, o que seja bom na humanidade. Esse é um daqueles games que dá vontade de dissecar todos os seus elementos. Mostrar o importante de cada coisinha criada, mas isso talvez fique para um outro vídeo. Outer Wilds é outro jogo sobre o qual já falei por aqui também, e nada mais natural ao falarmos sobre as melhores ideias de design de 2019 que o meu jogo do ano vem à tona novamente. Outer Wilds é um jogo de exploração espacial em que alienígenas simpáticos desbravam o cosmo em busca do conhecimento de uma raça perdida. O jogo é impecável e cada uma das suas ideias podem gerar conteúdo para uma sequência inteira de vídeos. Mas quando eu falo que Outer Wilds é um jogo de exploração espacial, a real é que eu estou simplificando um pouco algumas coisas. Outer Wilds é uma simulação de um pequeno sistema solar em um espaço de 22 minutos. Tudo que existe ou existiu está incluso nessa simulação. Tudo acontece ao longo desses 22 minutos. E a forma como esse microcosmo funciona é muito parecida, simplificando, obviamente, a forma como nosso próprio universo funciona. Mas discussões teóricas à parte, a criação de um sistema solar que muda constantemente é algo tão complexo que eu gostaria de tentar explicar um pouco sobre como ele funciona. A partir daqui eu vou trazer exemplos retirados diretamente de um vídeo do Sebastian Legge. Ele possui um canal do Youtube e uma série chamada Coding Adventures, onde ele frequentemente propõe desafios de programação e esse conteúdo dele me deixou maluco. A gente vai deixar o link aqui embaixo. O vídeo está disponível em inglês, mas eu contribuí com as legendas. Então sim, eu espero que dentro de pouco tempo sejam aprovadas e eu recomendo demais que vocês vejam o vídeo original. O modelo científico atual considera que tudo no universo sofre ação de uma força chamada gravidade. Ou seja, planetas, estrelas, cometas, buracos negros... Todos os corpos celestes são influenciados por essa força, e a atração gravitacional entre os corpos pode ser explicada por essa fórmula aqui, onde F representa a força de atração entre os corpos, G é a constante universal da gravitação, M1 e M2 são respectivamente a massa do primeiro e do segundo corpo, e R é a distância entre o centro de cada um desses dois corpos. Então, falando no jogo, imaginem que os desenvolvedores começaram posicionando o recanto lenhoso e a sua lua. Ao simplesmente ligar a gravidade, como o recanto lenhoso possui mais massa, a lua simplesmente cai no planeta, o que não cria um ambiente muito legal de ser explorado, e não parece em nada com o nosso sistema solar. Para resolver esse problema, uma das soluções possíveis seria adicionar valor à velocidade inicial da lua em um eixo Y. Ao colocar a lua em movimento, ela começa a passar em volta do planeta, colidindo em pontos cada vez mais distantes, até chegarmos ao ponto em que ela passa a orbitar recanto lenhoso. Sua aceleração passa a ser grande o suficiente para evitar a colisão, mas insuficiente para escapar da força gravitacional do planeta. Mas devemos lembrar que assim como a lua orbita o recanto lenhoso, o recanto lenhoso não está ali simplesmente estático no espaço. Ele também orbita a estrela daquele sistema, ou seja, ele também tem que possuir uma velocidade inicial que faz com que os dois corpos dancem pelo espaço. Agora, e se adicionarmos mais um planeta a essa equação? Como impedir que eles coligam entre si? Como impedir que eles sejam lançados para fora do sistema? E é aí que eu preciso lembrar que Outer Wilds possui uma estrela, cinco planetas, três luas, um cometa, um buraco negro, um buraco branco, estações espaciais, e cada um desses lugares vai sendo modificado com o passar do tempo. Então, se a aula de física já estava complexa até aqui, imagina o quão fundo em programas e testes a equipe da Mobius Digital teve que ir. Mais uma vez, eu só dei uma pincelada no que o Sebastian trata no vídeo dele, e eu não quero me estender muito nisso porque ele explica muito melhor do que eu, mas se você gosta do conteúdo que a gente produz por aqui, dá uma olhada em tudo que ele explica, é realmente incrível e nos faz enxergar o porquê de jogos serem tão sensacionais. Controll foi uma das grandes surpresas de 2019. O novo game da Remedy, a mesma por trás de Max Payne, Alan Wake e Quantum Break, voltava com mais um título um tanto quanto peculiar. Na pele de Jess Faden, nossa missão é guiar a moça entre os lugares da FBC, uma agência do governo, encarregada em investigar os fenômenos inexplicáveis. E se você ainda não jogou Control, você está perdendo uma experiência impressionante. O game possui vários elementos empregados em sua jogabilidade. Jess possui poderes que invejam qualquer mutante dos X-Men. O game possui um estilo de exploração seguindo os moldes de um metroidvania, com você dando de cara em portas ou caminhos que não podem ser ultrapassados, até que você finalmente encontre o que é preciso. Assim como a nova obra de Hideo Kojima, Control é outro game que facilmente poderíamos dissecar suas inúmeras facetas. Mas eu gostaria de justificar o motivo de Control estar nesse vídeo. E isso é graças a um cenário do game chamado de Astray Maze. A primeira vez que você encontra esse labirinto, é fácil perder muitos minutos tentando entender o que raios é preciso fazer para sair dali. Você tenta de tudo o que Jess está munida, porém, o resultado é sempre o mesmo. Jess acaba sempre no ponto de partida. Fica óbvio que aquele lugar não é para ser explorado até certo momento. Além do mais, lembra que eu mencionei o tal do metroidvania no game, certo? Então, para passar por esse lugar, é preciso falar com um zelador chamado Ati. Se você já fez tudo o que tinha que fazer para desbloquear aquela área, Ati lhe presenteará com um item. Uma espécie de toca-fitas. O legal é que você comece a entender o porquê de certos elementos estarem presentes no cenário antes, como a placa de pisos corregadil, o carrinho com os equipamentos e produtos do zelador, além do lixo. E quando você volta os corredores e avança para ver se algo mudou, Jess leva os fones até os ouvidos e a magia acontece. A música é a chave para que o caminho seja revelado. Era por isso que Ati sempre carregava sua toca-fitas. E a cada espaço que se abria, maior era a surpresa com o que fora criado. O labirinto é uma estrutura que dá medo. Ele tem um sentimento ameaçador. Tanto que a referência direta para a construção dessa área é o The Overlook Hotel, presente em O Iluminado. Além disso, toda a simetria vista por todo o game é mais uma vez repetida aqui, dando um ar de inquietação que se mistura as constantes ameaças que surgem no caminho de Jess. O tempo todo, essa área do game trabalha em subverter a expectativa do jogador. Ela mantém uma direção por alguns instantes, fazendo com que o jogador acredite que o próximo passo a seguir é o correto. Mas de uma maneira abrupta, o game mostra quem é que está no controle do caminho ali. Que aliás, pelo menos para mim, ele não quer que você esteja correndo a todo momento. Em algumas partes, ele só quer que você tenha paciência até que ele te mostre a direção correta. E você, tem algum game que te surpreendeu com alguma ideia do ano passado? Deixe aí nos comentários para a gente saber. Além disso, ajude o canal, compartilhando o vídeo com amigos, para que mais pessoas nos conheçam. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.